olá amigos eu sou o Jimmy aqui do canal Jimmy Pimenta se você não me conhece eu já aproveito e faço o convite te convido a se inscrever no canal porque aqui eu dou dicas de cultivo estou sempre trazendo coisas novas para quem gosta de cultivar plantas em geral então eu deixo esse convite gente como eu tinha prometido que assim que a floração dessa orquídea tivesse totalmente aberta eu ia fazer um vídeo para falar sobre ela e dar algumas dicas e olha como que ela está linda gente ela é uma chileiriana vezes cruzeiro do sul gente ela tem uma cor muito linda ela é muito bonita olha o labelo dela ela é toda pintalgada né toda pintadinha eu adoro as plantas pintadinha a folha meio assim serosa aquelas folhas mais durinha né devido ao cruzamento dela as duas plantas que foram usadas nesse cruzamento chileiriana e a cruzeiro do sul e deu esse espetáculo aqui com duas flores e vou falar um pouquinho dela eu comprei essa orquídea foi no dia aniversário aqui da minha cidade dia 29 de setembro ou seja no final de setembro então ela eu tenho assim setembro outubro novembro de dezembro é três meses que eu comprei ela só três meses e ela já me presenteou com essas flores e ela tem essa curiosidade aqui olha que essas plantas pintadinhas vocês repararem as folhas também tem e olha também tem umas pintinhas isso não é doença isso é da própria planta então se você tem alguma planta na sua casa você vê essas essas pintinhas assim não precisa ficar preocupado que isso acontece com algumas das plantas porque assim como acontece nas flores as folhas também podem vir isso significa que a planta vai ser pintadinha é eu não tirei ela do do vaso nem sempre a gente precisa tirar a planta do vaso olha aqui tá o nomezinho dela ela tá com duas frentes mais frente tá bem torcerada na verdade tá com três frentes olhando aqui então a planta bem torcerada e por isso e ela já floriu tão rápido aqui comigo em três meses ela já me presenteou com essas duas flores e eu não tinha essa esse híbrido porque ela é um híbrido né mas eu gostei muito e ela está sendo cultivada aqui nesse sombrite aqui nesse exato lugar aqui que ela está como sombrite ela pega chuva ontem choveu e assim mas não danifica ela não precisam ficar ocupado quanto a chuva que nem sempre danifica as flores eu passei a perceber isso aqui cultivando a mesorquídea aqui olha debaixo do sombrite sem cobertura elas pegam chuva fica tudo normal essa está plantada no mix de casca de pinhos com pré da brita que eu já dei uma olhada e o bom eu tô procurando agora comprar orquídeas assim a não ser falenopsis falenopsis às vezes tem umas bonitas porque tem muitos híbridos eu não me preocupo com o nome mas se tiver o nome eu fico assim eu prefiro as que tem nome que nem essa daqui fica mais fácil para a gente pesquisar então essa é uma dica muito importante a gente sabendo do nome da orquídea a gente vai saber melhor se ela gosta de um clima mais úmido ou de um clima mais seco então essa é a dica do cultivo de hoje como eu tô falando aqui do nome dessa orquídea uma coisa que eu errava muito antigamente a gente que é iniciante e todos já passaram por isso quando é iniciante às vezes você compra a orquídea cultivava a orquídea todas no mesmo ambiente e dando os mesmos cuidados para todas as todos os híbridos todas as espécies então esse era o meu maior erro e assim que eu perdi algumas orquídeas porque eu não me importava com o nome assim com espécies e o gato está brincando e gritando ali então eu não me importava muito e eu não tinha esse cuidado na época não tinha a internet não era tão popular e eu não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje exemplo num lugar tão pequeno às vezes eu já falei isso aqui mas vou repetir de novo que as pessoas sempre me perguntam como que eu cultivo no que eu cultivo então cada orquídea dependendo da espécie ela requer um pouco mais de umidade um pouco mais de luz ou até mesmo de sol pleno outras não gostam de luz então por isso que é bom a gente conhecer um pouquinho de espécie não digo que a pessoa tem que saber o nome aqueles nomes complicados de cada planta mas sabendo por exemplo o que é uma falenopsis então eu procuro um cantinho mais úmido mesmo num espaço pequeno aqui um canto mais sombreado que eu vou deixar as falenopsis essa daqui não é falenopsis é uma intermédia mas a intermédia ela é originária da mata atlântica de um lugar bem úmido também então eu deixo elas no lugar mais assim mais perto a outra intermédia está vindo com uma espátula também eu tenho que trocar desse tronco esse tronco aqui pegou muita chuva e ela não gostou quer dizer, ela está até gostando mas o tronco está se desfazendo então eu deixo elas nessa parte mais úmida também então se eu conheço um pouco da história da orquídea assim, do seu habitat natural então eu vou dando essas condições e isso é uma coisa fundamental, muito importante para as orquídeas e o que eu estava falando de folhas pintadinhas opa olha essa daqui, olha a coloração dessa folha está vendo as pintas? então eu posso aguardar que aqui vai ser uma planta que vai vir uma flor que vai ser pintada também que eu adoro essas daqui, olha eu já deixo mais uns na parte que pega mais sol uma parte mais seca e tem dobro, por exemplo aquele que eu mostrei no outro vídeo, olha ele fica nessa parte que é bem mais luz que eles gostam de mais luz geralmente os dendrogas a maioria gosta mais de sol aí o que eu faço? ele está só na brita olha esse outro está no tronquinho então esse é um fator muito importante para a gente cultivar a orquídea por isso que é bom assim, pelo menos não digo que tem que saber aqueles nomes eu tenho que decorar todos aqueles nomes porque fica difícil mesmo mas a gente conhecendo assim sabendo da espécie se é uma catileia é no caso aqui uma catileia como eu já falei a intermédia mais do sul e gosta mais de umidade pelo tipo de habitat que ela está que é a mata atlântica a outra catileia aquela dali olha que está ali nos pontos ali atrás ela é a catileia ametistoglossa e ela é originária mais lá para o lado da Bahia então o lugar mais quente gosta mais de luminosidade é um pouco mais seco então essas coisas pequenas mas que faz uma grande diferença no cultivo e essa daqui eu deixei aqui no meio entre o lugar mais úmido e o lugar que pega mais luminosidade então ela está no meio ela não pega nem tanta luminosidade nem tanta e não fica totalmente na sombra e deu resultado porque ela logo já floriu gente então esse era o vídeo de hoje para mostrar essa linda floração dar um pouquinho de dica para vocês espero que tenham gostado e até o próximo vídeo um abraço a todos